Olha, pra mim é uma felicidade muito grande. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer essa sincronia de um filme que é passado ao vivo, ou seja, tocado com a orquestra naquele momento, que isso faz uma diferença muito grande. As pessoas podem parecer que não, mas a música, ela muitas vezes é o fio condutor de um filme. E apesar de ser, claro, muito mais difícil você colocar uma orquestra sinfônica pra sincronizar ao vivo com o filme, vale a pena a experiência. Eu fico muito feliz de estar participando dessa amostra. Pra mim é fantástico, porque eu gosto muito dessa coisa aberta, coisa do parque, ainda mais juntar o cinema, que é uma coisa que eu adoro, que eu trabalho com isso e sou estudante de cinema, e juntar com a orquestra também, que é um som fantástico e tô muito ansioso pra começar a assistir. Deve ser uma sensação incrível você ver um filme mudo com uma orquestra ao vivo, que é uma coisa única, um som diferente. E aí eu sou aluno de arquitetura, então no Imbrapuera, uma projeção no auditório do Niemeyer ao vivo é incrível. Então eu vim pela curiosidade de ver como é. Eu achei assim que pela época que foi feito o filme, você vê cortes, você vê enquadramentos maravilhosos. E a trilha sonora é uma das trilhas sonoras mais bonitas que eu já ouvi ao vivo, de você ficar ouvindo junto, gostando da música mesmo. Se tivesse um concert só da trilha sonora, eu vinha com muita certeza. Eu acho que se você não adora o cinema, como é que é uma mídia popular, você perdeu algo. Não que eu não goste de grandes filmes para uma audiência limitada, mas eu acho que aqueles que adoram o cinema popular não merecem o cinema. Então, eu devo dizer, e não digo isso porque eu estou em frente a uma audiência brasileira, mas o mesmo ano depois, eu descobri não apenas os filmes brasileiros, mas particularmente dois filmes, Rui Guerra's Os Fusis e Glauber Rocha, O Deu e o Diabo na Terra do Sol, que foram, para mim, como um avião. Eu decidi falar apenas sobre os filmes que eu vi quando eles saíram. Eu não queria falar sobre os filmes que eu vi depois. A segunda ideia foi também falar sobre filmes que eu pensei que criaram uma espécie de nova estética ou trazer algo novo para o desenvolvimento do cinema. Não que os filmes são melhores do que os dos anos do passado, mas que é interessante quando um artista tenta inventar novas ideias, novas formas, novos estilos, ou seja, o cinema se torna morto se você não ir em duas direções diferentes. Apresentar o exercício do caos é uma felicidade enorme na mostra. Eu sempre vim para a mostra de São Paulo como espectador, isso há mais de 15 anos atrás. Passei com o meu segundo curta aqui também há uns seis anos atrás e vim com o meu longa participando na mostra de São Paulo, que é uma referência de cinema autoral, que eu acredito tanto, de cinema independente. É incrível, assim, é muito... é uma... é a concretização realmente de um sonho, né, que a gente teve desde quando era criança lá, começou a ver filmes e está participando da mostra. É uma experiência inesquecível, assim, eu acho bem legal mesmo. É o meu primeiro filme, então é a primeira vez que eu tenho a chance de participar na mostra como cineasta, mas eu já várias vezes estive na mostra... Primeira vez que eu vim na mostra foi com 18 anos, um festival que te dá uma visão muito ampla do cinema, do... pode ser o cinema, são 300 filmes, não é isso? É, é uma coisa... uma experiência para a cidade de São Paulo, eu acho que incrível, não tem comparação. Eu acho que o Senhor é nesse filme, eu acho que é a top modeling. Eu acho que o Senhor é um ferro, eu acho que é um ferro, mas são postreiro que esse filme, enfim, nossa, tanto tempo, por exemplo é o costume, eu acho que o momento é muito eu acho que a gente tem muito bem… o que é mais...